Se a Zinha era uma moça reequitada, filha do grande barão do engenho Ela nunca tinha se apaixonado, nem sentia amor por ninguém Certo dia resolveu galopar, no campo da fazenda do barão Quando seu cavalo disparou, jogando a zinhazinha no chão Pinedita era um negro aflorreado, trabalhava na fazenda do seu pai Um grande domador de cavalo, e às vezes uma espécie de capataz Fazenda a zinhazinha no chão, Pinedito correu pra lhe ajudar Segurando-a em seus braços, fazendo a zinhazinha despertar Sem saber aonde estava e atordoada, na hora que ela despertou Olhando no rosto de Pinedito, esse dia a Zinha se apaixonou Antes não tinha motivo pra viver, era tanto os problemas pra esquecer Vivia numa vida sem sentido, até Pinedito aparecer Sabendo que o seu pai não ia aceitar, por ter preconceito de cor Ainda chorando, a zinhazinha largou toda a família Pra viver uma história de amor Ainda chorando, zinhazinha se dizia Adeus fazenda, de meu cabalo xotã Adeus meu pai, você de meu coração Ainda chorando, a zinhazinha se dizia Adeus fazenda, de meu cabalo xotã Adeus meu pai, você de meu coração Ainda chorando, zinhazinha se dizia Adeus fazenda, de meu cabalo xotã Adeus fazenda, de meu cabalo xotã Ainda chorando, a zinhazinha se dizia Adeus fazenda, de meu cabalo xotã Adeus fazenda, de meu cabalo xotã Adeus meu pai, você de meu coração Ainda chorando, a zinhazinha se dizia Adeus fazenda, de meu cabalo xotã Adeus fazenda, de meu cabalo xotã Adeus meu pai, você de meu coração Adeus meu pai, você de meu coração Zinha, zinha, sim descer Adeus, fazenda E meu calado chocão Adeus, meu pai Vou seguir meu coração Foi maior que Deus, ninguém Maior que Deus, ninguém Maior que Deus, ninguém Maior que Deus, ninguém Pra viver se paga um preço, a vida assim nos convém Sabemos que Deus é grande e maior que Deus me tem Maior que Deus me tem, maior que Deus me tem Maior que Deus me tem, maior que Deus me tem Oi, alguns falam mal de mim, mesmo sem saber quem sou Mas se hoje eu estou aqui, é porque Deus me abençoou Maior que Deus ninguém, maior que Deus ninguém Maior que Deus ninguém, maior que Deus ninguém Oi, os que falam mal de mim, é porque não me esquecei Mas falar de mim é fácil, o difícil é ser Maior que Deus ninguém, maior que Deus ninguém Sei que a vida aqui na terra, não é longa, é passageira Minha vida eu dedico, a arte da capoeira Maior que Deus ninguém, maior que Deus ninguém Maior que Deus ninguém, maior que Deus ninguém Oh, quando eu toco o vilival, vejo a lua clarear Olho pra cima e peço a Deus, para nos abençoar Maior que Deus ninguém, maior que Deus ninguém Maior que Deus ninguém, maior que Deus ninguém Oh, sou capoeira e cantador, sou capoeira e cantador Sou capoeira e cantador, é a vocação que Deus me deu E você que é capoeira, vem aqui e joga mais eu Maior que Deus ninguém, maior que Deus ninguém Maior que Deus ninguém, maior que Deus ninguém Assim de velho ditado, águas passadas não move moinho Quando Deus está conosco, a gente nunca está sozinho Maior que Deus ninguém, maior que Deus ninguém Maior que Deus ninguém, maior que Deus ninguém Maior que Deus ninguém, maior que Deus ninguém Maior que Deus ninguém Maior que Deus ninguém, maior que Deus ninguém Maior que Deus ninguém, maior que Deus ninguém Eu tô aqui do birival, é o som que me leva Morena não fica triste, por favor me espera Eu tô aqui do birival, é o som que me leva Morena não fica triste, por favor me espera Eu tô aqui do birival, é o toque do birival, é o som que me leva Morena não fica triste, por favor me espera Eu vou girar Eu vou girar pelo mundo, capoeira é o meu viver Em cada lugar que eu passar, em cada lugar que eu passar E cada lugar que eu passar, vou me lembrar de você Manda rumo, é o som que eu passar, manda rumo Manda rumo a minha mala Birival já me chamou Se a capoeira é o meu destino, você é meu grande amor É o toque do birival, é o som que me leva Morena não fica triste, por favor me espera É o toque do birival, é o som que me leva Morena não fica triste, por favor me espera Eu toque da minha viola, faz de você me lembrar Você ia pra riveira, só para me ver jogar Nessa vida de capoeira Muitas eu já conheci, mas morena só você Soube me fazer feliz É o toque do birival, é o som que me leva Morena não fica triste, por favor me espera É o toque do birival, é o som que me leva Morena não fica triste, por favor me espera E do outro lado do mundo, construímos nosso ninho As vezes eu ficava triste, mas você nunca me deixou sozinho Me dedico essa canção, cantando dessa maneira Para mim você é a grande, verdadeira mulher de um capoeira É o toque do birival, é o som que me leva Morena não fica triste, por favor me espera Eu toque do birival, é o som que me leva Morena não fica triste, por favor me espera Eu toque do birival, é o som que me leva Morena não fica triste, por favor me espera Eu toque do birival, é o som que me leva Morena não fica triste, por favor me espera Eu toque do birival, é o som que me leva Morena não fica triste, por favor me espera Eu toque do birival, é o som que me leva Morena não fica triste, por favor me espera Tchau, tchau. Menina, eu fiz um mirimbao pra você Na mata eu cortei mirimbao e acabar se envenizei No pneu tirei arame e o mirimbao eu armei Menina, eu fiz um mirimbao pra você Menina, eu fiz um mirimbao pra você Oi menina, eu fiz um mirimbao pra você Menina, eu fiz um mirimbao pra você Quando você for carroda, não esqueça de levar Um mirimbao bem afinado que eu fiz pra você tocar Menina, eu fiz um mirimbao pra você 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 Eu venci um mirimbao na casa de mãe senhora Olho grande, coisa ruim, nunca vai lhe derrubar Menina, eu fiz um mirimbao pra você 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 Nada eu tenho nesse mundo para lhe oferecer Mas tenho esse mirimbao Mas tenho esse mirimbao Foi eu que fiz pra você Menina, eu fiz um mirimbao pra você Menina, eu fiz um mirimbao pra você Foi menina, eu fiz um mirimbao pra você Menina, eu fiz um berimbau 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 pra você Em Santo Amaro E o besouro que não sabia ler, não sabia que na casa pedia para morrer Lá na Bahia, terra de São Salvador, besouro era valente Via o corpo fechado, mas a traição matou Adeus besouro, adeus besouro Adeus besouro, valente cordão de ouro Adeus besouro, adeus besouro Adeus besouro, valente cordão de ouro Adeus besouro, adeus besouro Adeus besouro, valente cordão de ouro Adeus besouro, adeus besouro Adeus besouro, valente cordão de ouro Em Santo Amaro, quando o fato aconteceu, o menino chegou dizendo que seu besouro morreu Foi seu patrão, cujo nome Baltazão, deu uma carta a besouro para entregar na usina, pedindo pra lhe matar E o besouro que não sabia ler, não sabia que na casa pedia para morrer Lá na Bahia, terra de São Salvador, besouro era valente, tinha o corpo fechado, mas a traição matou Adeus besouro, adeus besouro, adeus besouro, valente cordão de ouro Adeus besouro, adeus besouro, adeus besouro, valente cordão de ouro Adeus besouro, adeus besouro, adeus besouro, valente cordão de ouro Adeus besouro, adeus besouro, adeus besouro, valente cordão de ouro Mas cadê o meu besouro? Valente cordão de ouro Besouro de mangangá Valente cordão de ouro Pois na vida já tive alegria Tristeza e desilusão A vida já me deu rasteira Levantei antes de tocar no chão A vida me ensinou a ser valente Me ensinou a temer pra não morrer Me ensinou a ensinar para meus filhos Honestidade é a arte de viver Aprendi que na falta do mundo Nós vamos nos encontrar Tudo que tu fez comigo Um dia tu vai pagar Eu tenho a graça divina Coisa ruim não me destrói Que eu sou madeira de lei Madeira de tudo e não morre É, sou madeira de lei Madeira de tudo e não morre Paca de ponta não me fura Coisa ruim não me destrói Que eu sou madeira de lei Madeira de tudo e não morre É, sou madeira de lei Madeira de tudo e não morre É, sou madeira de lei Madeira de tudo e não morre Pois na vida já tive alegria Tristeza e desilusão A vida já me deu rasteira Levantei antes de tocar no chão A vida me ensinou a ser valente Me ensinou a temer pra não morrer Me ensinou a ensinar para meus filhos Que honestidade é a arte de viver Aprendi que na volta do mundo Nós vamos nos encontrar Tudo que tu fez comigo Um dia tu vai pagar Eu tenho a graça divina Coisa ruim não me destrói Que eu sou madeira de lei Madeira de tudo e não morre É, sou madeira de lei Madeira de tudo e não morre Paca de ponta não me fura Coisa ruim não me destrói Que eu sou madeira de lei Madeira de tudo e não morre É, sou madeira de lei Madeira de tudo e não morre Oi, faca de ponta não me fura, coisa ruim não me destrói Eu sou madeira de lei, madeira que turpe não É, mas eu sou madeira de lei, madeira que turpe não É, eu sou madeira de lei, madeira que turpe não É, fumar de rádio Madeira que fuga e não vai E aí, você me deixou E aí, você foi embora Muitas vezes eu fiquei sozinho Te esperando até o romper da hora Vendi a lua pra te clarear E o sol pra te iluminar Hoje o vento espalha a saudade Me dando a esperança de você voltar Com capoeira, guerreiro valente Veio a tristeza e me derrubou Só em saber que você foi embora Eu fiquei na saudade e você não voltou É, e você não voltou Mas você não voltou E você não voltou Mas você não voltou É, e você não voltou Mas você não voltou E você não voltou Mas você não voltou O tempo se passou Não sou mais aquele de outra hora Me apreta, não me deixe sol A saudade é tão grande, chega me devora Me banhei com água de cheiro Pra você fiz poesia E eu ficava na janela Só pra ver se você vinha É, e você não voltou Mas você não voltou E você não voltou Ia, 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 você foi embora Muitas vezes eu fico sozinho Te esperando até romper da hora E de a lua pra te clarear E o sol pra te iluminar Hoje o vento espalha a saudade Me dando a esperança de você voltar Com capoeira, guerreiro valente Veio a tristeza e me derrubou Só em saber que você foi embora Eu fiquei na saudade Eu fiquei na saudade e você não voltou É, e você não voltou Ia, ia, mas você não voltou E você não voltou Ia, 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 mas você não voltou Ia, 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 mas você não voltou E você não voltou Ia, 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 mas você não voltou Ia, ia, o tempo se passou Não sou mais aquele de outrora Minha preta não me deixa de sol A saudade é tão grande Chega me devora Me banhei com água de cheiro Pra você fiz poesia E eu ficava na janela Ia, ia, só pra ver se você vinha É, e você não voltou Ia, ia, mas você não voltou E você não voltou Ia, ia, mas você não voltou É, e você não voltou Ia, ia, mas você não voltou E você não voltou Ia, ia, mas você não voltou É, e você não voltou Ia, ia, mas você não voltou E você não voltou Ia, ia, mas você não voltou É, e você não voltou Ia, ia, mas você não voltou 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 O difícil é saber se levantar É dar a volta por cima E volta de novo pra roda jogar Pirimbau que me leva É o som que me guia Pra jogar a capoeira Na roda de bamba De noite de dia Pirimbau que me leva É o som que me guia Pra jogar a capoeira Na roda de bamba De noite de dia Pirimbau que me leva É o som que me guia Pra jogar a capoeira Na roda de bamba Na roda de bamba De noite de dia Pirimbau que me leva Pirimbau que me leva Pirimbau que me leva É o som que me guia Pra jogar a capoeira Na roda de bamba De noite de dia Mandei 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 Vencer Pirimbau na capela Tocava meu pirimbau Quando o arame se quebrou Era sinal de coisa ruim Mas eu não quis acreditar Toda vez que eu tocava o pirimbau O arame voltava a se quebrar Eu levei meu pirimbau Numa capela pra vencer E pedi para São Beto do mal Vi me proteger Mandei 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 Vencei Mandei Vencer Meu pirimbau Na capela Mandei 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 Vencer Mandei vencer meu berimbau na capela Eu pedi pra São Beto, eu pedi pra São Beto Eu pedi pra São Beto, foi meu berimbau eu vou tocar Mas pedi pra São Beto, foi meu berimbau eu vou tocar Mandei, mandei, mandei vencer Mandei vencer meu berimbau na capela Mandei, mandei, mandei vencer Mandei vencer meu berimbau na capela Tocava meu berimbau, quando o arame se quebrou Era sinal de coisa ruim, mas eu não quis acreditar Toda vez que eu tocava o berimbau, o arame voltava a se quebrar Eu levei meu berimbau numa capela pra vencer E pedi pra São Beto, foi meu berimbau me proteger Mandei, mandei, mandei vencer Mandei vencer meu berimbau na capela Mandei, mandei, mandei vencer Mandei vencer meu berimbau na capela Mandei, mandei vencer Mandei vencer meu berimbau na capela Mandei, mandei, mandei vencer Mandei vencer meu berimbau na capela Eu pedi pra São Beto, vencei Eu pedi pra São Beto, vencei Mandei, mandei vencer, mandei vencer no minimal na capela Mandei, mandei vencer, mandei vencer no minimal na capela Mandei, mandei, mandei B.C. Mandei B.C. meu irmão na capela Mandei, mandei, mandei B.C. Mandei B.C. meu irmão na capela E você falou mal de mim, qual o motivo e a razão Para mim tu era como filho, amigo, aluno e também o irmão E você não guarda ódio, nem magua no coração Fiquei triste porque não sabia que o aluno que eu mais queria Tudo em mim dá grande desilusão Tudo que tu fez comigo, contigo aconteceu Os alunos que te cediam, te deu as cortes e desapareceu Não adianta mudar tua história, eu guardo na memória o que aconteceu Todos sabem que tu era aluno, hoje é professor quinto como fui eu Hoje tua vida é cheia de mentira, com a capoeira, sem a dilusão Só pulando pra cima e pra baixo, sem nenhum fundamento e sem tradição É a volta que o mundo deu É a volta do mundo que amará É a volta que o mundo deu É a volta do mundo que amará É a volta que o mundo deu Oi, Lele, é a volta do mundo que amará É a volta que o mundo deu É a volta do mundo que amará Você falou mal de mim, como tive a razão Para mim tu era como filho, um amigo, um aluno e também um irmão E você não guarda o ódio, sem magoar no coração Fiquei triste porque não sabia que o aluno que eu mais queria Pusse em mim dá grande desilusão Tudo que tu fez comigo, contigo aconteceu Os alunos que te seguiam, te deu as costas e desapareceu Não adianta mudar tua história, eu guardo na memória o que aconteceu Todos sabem que tu era aluno, hoje é professor quinto como fui eu Hoje tua vida é cheia de mentira, com a capoeira, cheia de ilusão Só pulando pra cima e pra baixo, sem nenhum fundamento e sem tradição É a volta que o mundo deu 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 Oi, Lele, é a volta do mundo que amará É a volta que o mundo deu É a volta do mundo que amará É a volta que o mundo deu É a volta do mundo que amará É a volta que o mundo deu É a volta do mundo que amará É a volta que o mundo deu É a volta do mundo que amará É a volta que o mundo deu É a volta do mundo camarada É a volta que o mundo deu Oi Lele, é a volta do mundo camarada É a volta que o mundo deu É a volta do mundo camarada É a volta que o mundo deu É a volta do mundo que amará É a volta do mundo que amará O importante é que eu sou capoeiro E dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeiro E dessa maneira Deus me abençoou Não tendo mais o que falar Inventaram que eu tinha morrido Me desculpe mas não é hora Com a graça de Deus eu ainda estou vivo Não sei quem foi que inventou Esse boato pra mim não convém O sucesso de um grande homem Nunca dependeu da queda de ninguém Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeiro E dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeira E dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeiro E dessa maneira Deus me abençoou Esse eu bato eu sou violento Seu apanho eu sou perdedor Mas aqueles que falam de mim, veja onde eles estão, olha onde eu estou Quem anda falando dos outros, não acredito que é capoeira Pois se fosse não teria tempo, só levanta a face pra falar besteira Não importa o que dizem de mim, não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeira e dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim, não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeira e dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim, não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeira e dessa maneira Deus me abençoou Quem anda com a mente vazia, só vive pensando besteira Se ocupa e faça alguma coisa, ajude alguém, vá jogar capoeira Eu canto, faço poesia, jogo capoeira, ainda escrevo canção Minha mente anda sempre ocupada, porque mente vazia é a oficina do cão Não importa o que dizem de mim, não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeira e dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim, não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeira e dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim, não importa o que ele falou Foi embora, pô, chegou a hora, meu irmão está tocando a roda começou Não importa o que dizem de mim, não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeira e dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim, não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeira e dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim, não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeira e dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim, não importa o que ele falou Vou embora, pô, chegou a hora, birimbó está tocando a roda começou Não importa o que dizer de mim, não importa o que dizer de mim Não importa o que dizer de mim, não importa o que dizer de mim Ei, aquele que me bateu o copo e nunca teve a sorte de me acessa Nem toda a rasteira da vida, nem a uma sofrida vai me derrubar Foi quem eu quem guiou meu caminho, com ele sozinho eu nunca vou estar O Axé Capoeira é um grupo verdadeiro, que nem o dinheiro vai te ver comprar Sou capoeira vadio, que o desafio da vida aceitou Enquanto houver a mandinga, seguragem, o Axé checo Eu sou, sou, sou jogador, vem, vem cá pra ver Sou, sou jogador, sou capoeira, Axé até morrer Eu sou, sou, sou jogador, vem, vem cá pra ver Sou, sou jogador, sou capoeira, Axé até morrer Foi aquele que me bateu o copo e nunca teve a sorte de me acessa Nem toda a rasteira da vida, nem a uma sofrida vai me derrubar Foi quem eu quem guiou meu caminho, com ele sozinho eu nunca vou estar O Axé Capoeira é um grupo verdadeiro, que nem o dinheiro vai te ver comprar Sou capoeira vadio, que o desafio da vida aceitou Enquanto houver a mandinga, seguragem, o Axé checo Eu sou, sou, sou jogador, vem, vem cá pra ver Sou, sou jogador, sou capoeira, Axé até morrer Sou, 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 sou jogador, sou capoeira, Axé até morrer Sou, sou capoeira, Axé até morrer Sou, sou capoeira, Axé até morrer Sou, 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 sou jogador, sou capoeira, Axé até morrer Sou, sou, sou jogador, vem, vem cá pra ver Sou, sou, sou jogador, sou capoeira, Axé até morrer Sou capoeira, Axé até morrer Sou capoeira, Axé até morrer Sou capoeira cheia até morrer Mauê Mauá Mauê Mauá Mauê Mauê Mauá Mauê 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 Mauá Mawe, 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 mawe Ê Luana, Ê Luana 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 Ê Luanda, iai, iai, Ê Luanda Ê Luanda, Ê Luanda Ê Luanda